Salve, sou Nicolau Mello, eu vim aqui contar um pouquinho da história do muralismo no Rio de Janeiro pela vivência que eu tive. Eu nasci em Santa Teresa na década de 80 e me mudei para o bairro do Maitá, na Zona Sul, mais ou menos 13, 14 anos e desde muito novo já vi a história da pichação e gostava do cheiro da tinta. Na minha rua lá em Santa tinha uma oficina que aí aquele cheirinho de tinta sempre deu uma curiosidade e tal e tinha aquela onda da pichação assim e eu comecei na pintura muito por causa da pichação. Eu gostava de desenhar também, mas a coisa da pintura na rua tinha essa essa mística de colocar o nome, enfim, é coisa muito de criança na real. Comecei muito por ali, aquela história de pichar look, fazer essas coisas e tal. E aí fui me encantando com esse processo e fui prestando atenção no que começava a aparecer. Vamos lá, o muralismo começou, na verdade, a intervenção na rua no Rio de Janeiro, ela vem de um histórico de... na década de 60, 70, tinha as frases abaixo a ditadura, frases de protesto e a rua era utilizada como veículo de informação. A pessoa queria passar uma mensagem e vai... em meados, na verdade, em 1977, ao que me parece, se não me engano, um jornalista começou a pintar, escrever, se ela canto provoca maremoto. E isso é uma frase muito específica de um desenho, um seriado infantil, na verdade, National Kid, né? Que é uma série infantil que só aquelas pessoas ali que viram aquele episódio, eu poderia entender. E que as outras pessoas não sabiam do que se tratava. Então começou a criar uma... uma dúvida, né? Uma indagação. Então ele, com uma frase, ele começou a transformar o pensamento das pessoas em relação às mensagens na rua. E aí, junto com a pichação e tudo mais, depois de um tempo, a década de 80, já tinha muito picho, né? Tinha... tinha um... a referência do hip-hop, né? Que a galera lá fora já tava desenvolvendo o grafite há mais tempo e já evoluindo na técnica com vários estilos e tudo mais. E o pessoal aqui gostava muito e ficava consumindo esse tipo de produto, seja em filme, revista, roupa, moda, tendência, enfim. E aí, os pioneiros do grafite, eles, na verdade, assim, pelo que eu lembro, né? Da minha experiência de estar transitando por aí e ver, de fato, o primeiro grafite que eu vi, de todos, foi do Fábio Ema ali na Rodas Laranjeiras, num muro de um estacionamento que é perto da Rua Alice. Isso foi em 96, 95, se eu não me engano. Esse foi, de fato, o primeiro grafite que eu vi. E não tinha pintura de rua, né? Nessa época, no meio da década de 90, de 80. Tinha coisa de Copa do Mundo, frase de protesto, aí, né? Essas ideias de se ela canta, enfim, essas coisas. Mas, agora, grafite não existia. E aí, eu lembro de ver essa pintura do Ema e começar a pesquisar mais e começar a trocar ideia com a galera que curtia. E aí, já na faculdade, eu descobri o trabalho do Sobrado Cultural, em São Gonçalo, que, na minha visão, pelo que eu vi, pelo que eu participei, foram os pioneiros do grafite no Rio de Janeiro. O Ema, o Eco, o Akuma, né? E, junto com eles, aí, começou a acontecer o movimento, né? Porque eles vinham com a atitude, faziam, pintavam e são muito bons artistas e passaram a se tornar referência para a geração subsequente, que, mais ou menos, tem a mesma idade. Só que passou a pintar logo depois. Foram os flashbacks na Zona Sul, na São Crio, na Zona Norte, Penha. E aí, o Rio de Janeiro começou a ser ocupado, né? Aí, depois, veio o pessoal da Posse, em Caxias. Depois, na Zona Sul, teve El Ninho, Plantio. El Ninho, a galera que eu pintei, né? Começou em 2000 e pouco, 2000, 2001. Que muita gente fazia design gráfico, mas, na verdade, era artista e gostava de pintar na rua e trabalhar essas coisas. E aí, essa história já tinha uma série de Crius acontecendo pela cidade, pintando. E aí, tinha uma galera muito forte na Zona Oeste, em Bangu, né? E excelentes artistas, né? Vale falar aqui, Raios, Jogues, Cris, Silva. E aí, o Cris, com o MV Ramp, eles fizeram o primeiro mutirão de grafite do Rio. Esse daí foi, tipo, um marco, né? Um divisor de águas. Porque aí, começou a juntar a cena de vários cantos da cidade, porque, nessa época, não tinha internet. Tinha fotolog, uma coisa ou outra, mas existia smartphone, não tinha como mandar WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era... internet era pra mandar e-mail e, mesmo assim, não dava pra subir uma foto e tal. E aí, nesse momento, começaram os mutirões. Aí, a galera, pra se encontrar, tinha que ir lá ver. E aí, começou a evoluir tanto o movimento, quanto a qualidade das pinturas. E aí, diversificou. E aí, o Rio de Janeiro, ele assumiu uma linha de pintura que, por mais que tenha vindo também da escola dos quatro elementos do hip-hop, que é ritmo, poesia, dança e grafite, por mais que tenha evoluído dessa história, ele assumiu uma característica própria, que é muito também do grafite no Brasil, de pintura artística. E aí, foi se desprendendo um pouquinho da história do hip-hop e aí liberou uma quantidade de estilos também muito interessante. porque, enquanto que em Nova York e na Europa, as pessoas tinham uma coisa muito categorizada, né? Assim, pelo menos nessa época de 90, 2000, categorizada de tipo, pintura deve ser assim, deve ser assada, ou é letra, ou wild style, ou throw up, ou bombe, ou não sei o quê. E aqui, na verdade, a galera começou a curtir pintar muito persona. Tem um movimento forte das letras, animal, assim, muito bom. E aí, a galera começou a pintar persona junto. Aí veio, por exemplo, a galera do Santa Criu, que destrói, que manda muito bem nas letras e também nos personas. Aí começou a interagir essa história de letra e persona, fazer todo tipo de coisa. E o grafite no Rio de Janeiro, ele começou a assumir uma característica de um viés mais artístico independente, um pouquinho descolado da cena do hip-hop. E isso, com todo respeito à origem, mas isso também foi, de uma certa forma, uma porteira que se abriu. E aí veio uma nova geração também. Essa galera, no meio dos anos 2000, Mafia 44, lá com o David Botato. Essa camisa aqui, que é foda, é dele. Deixa eu ver, pegar aqui. Pô, que desenha muito, tá fazendo trabalho animal lá em Niterói. Já falei posse. O Band, Mário Band, o Mecre, lá no Complexo do Alemão também, fazendo mutirão. Cara, é muita gente, não vou conseguir falar aqui, porque com certeza eu vou esquecer alguém. Peço desculpa aí não ter colocado o nome, mas assim, vou colocar nos comentários do vídeo. Os comentários não, na descrição do vídeo. Eu vou colocar os links de artistas, tá? Que aí vale você dar uma pesquisada para também saber a trajetória. Porque tem muita gente interessante, muita gente que hoje em dia trabalha como artista, que na verdade veio da pintura na rua, começou pichando, passou a pintar artisticamente, viu que existia uma possibilidade de trabalho profissional dentro das artes. Essa geração do grafite, essa geração que começou a pintar no final dos anos 90 e 2000, teve que correr muito de polícia e teve que fazer uma abertura dentro da sociedade. A gente teve que, de uma certa forma, ser pioneiro da aceitação popular. Porque muitas vezes o grafite é confundido com vandalismo e aí dá ruim, né? Então, com essa aceitação popular evoluindo, o mercado foi expandindo e mais gente passou a querer consumir a pintura que via na rua e passar para dentro de casa. Então, vários artistas que não se imaginavam profissionais da arte passaram a trabalhar com isso profissionalmente. E hoje em dia tem vários que são representados por galerias, vão expor, fazem viagens internacionais e tudo mais. Tudo por conta da arte que veio na época da arte da rua, que a galera saia para pintar só com uma mochilinha e não sabia que horas ia chegar em casa depois. Mas, voltando ao fio da meada, a gente teve essa história que começou com frase de protesto, depois vem a indagação, né? Se ela canta, provoca maremoto, depois de outras frases e aí pichação, etc. Até chegar no momento que a arte foi ocupando a cabeça das pessoas, as pessoas passaram a querer evoluir artisticamente, pesquisando coisas além do campo só do grafite, né? Aí começou a história do grafite abstrato, que é uma coisa que até eu gosto muito, gosto de fazer. E começou a história de não ser só categorizado, nem persona e tudo mais. E hoje em dia, a gente tem uma cena de muralismo muito completa. Bom, uma coisa muito importante de falar é o MOF, Meet in a Favela, que, hoje em dia, ele é o maior evento de grafite voluntário do mundo. E isso não é pouca coisa. E isso, na verdade, significa muito para a gente, enquanto artista, representa muita força que a classe tem, muita força de agregar, de somar, de juntar, representa uma possibilidade para muita gente, né? E eu acho que depois lá, eu sempre vou, todo ano estou lá e tudo mais, a gente gosta muito e tal, não sei o que, de se juntar é uma forma de encontrar com os amigos das antigas, né? Porque, hoje em dia, eu tenho dois filhos, eu tenho uma correria, é difícil, né? A gente não está na rua aí de bobeira, ah, é, vou passar aí. Todo mundo tem trabalho para fazer, todo mundo tem que pagar as contas, enfim, é difícil encontrar na rotina. E a possibilidade de ir para mutirão é de rever os amigos e estar todo mundo junto ali naquele espaço fazendo o que mais gosta, que é pintar na rua. E o MOF, hoje em dia, ele é o maior evento de todos. Ele leva muita gente para a comunidade da Vila Operária ali em Caxias, ele é organizado pelo pessoal da Posse 471. Hoje em dia tem outros produtores associados, tipo Clarissa, enfim, uma galera. E eu acho que ele representa muita coisa positiva porque a criançada que nasceu ali naquela comunidade e viu a evolução do que é um movimento de grafite saindo de um mutirão de grafiteiros, jovens e não sei o que, porque pouca gente, para de repente um evento que leva mais de mil grafiteiros do Brasil inteiro, América Latina, do mundo inteiro vem gente para o MOF. Até a Marta Cooper Grama, uma fotógrafa do grafite, das principais do mundo que cobriu todo o surgimento do grafite em Nova York. Ela veio na edição do ano retrasado e se apaixonou e viu ali a essência da história que ela via naquela época. Então, isso daí, para aquela galera que cresceu vendo isso, é uma janela que se abre, uma possibilidade, porque é muito difícil a gente explicar para uma criança, para uma pessoa que tem a vida difícil, que mora em comunidade, que nitidamente as possibilidades são muito limitadas, e aí é muito difícil da gente chegar e explicar para essa criança e falar assim, não, você tem um talento, você pode ser artista. Ela vai falar, demorou, eu quero ser artista, mas como é que eu vou pagar minha conta? Como é que eu vou ter filho, não sei o que, como é que eu vou, pô, entendeu? E aí tem a família que, pô, a pessoa que trabalha o dia inteiro e a criança fica na rua e, na verdade, ela vê o cara ali do lado que está de moto, está de tênis, pai, não sei o que, ele, não, não, eu quero fazer isso aqui. Porque não existe caminho fácil, não tem atalho, não existe isso. Para trabalhar de arte, tem que trabalhar muito, é difícil para caramba, mas a pessoa que trabalha muito, ela consegue. E é isso, e faz parte, todo o processo faz parte da construção. E quando o MOF chega evoluindo, aquela criançada que cresceu vendo aquilo, viu aquele movimento crescer, já está incluída na história. Ela já se sente parte daquela história e já passa a pintar junto, já passa a resolver problemas, passa a fazer parte daquela produção, já passa a ajudar, já passa a somar força e entende que existe uma possibilidade de carreira profissional dentro do universo das artes. Isso eu acho uma força absurda, porque amplia o leque de possibilidades daquela pessoa. Ela não vai focar em comprar uma moto para ser integrador do iFood, por exemplo, que tem toda a sua dignidade, é um trabalho, enfim. Mas, de repente, ela pode conseguir fazer uma coisa que ela ama, que ela se identifica, que ela vai ser única naquilo e conseguir pagar as contas, tem uma qualidade de vida, por que não? E o MOF representa um pouco disso também, além de, claro, toda a troca cultural, da forma da gente aprender com os outros grafiteiros, da gente chegar lá, somar força, ver um show, curtir com os amigos. Enfim, vida longa ao MOF. Muito obrigado por esses anos todos de confraternização e resistência cultural, porque ser artista no Brasil é osso. O muralismo no Rio de Janeiro começou muito antigamente, a gente já teve alguns murais pintados por grandes artistas, muito interessantes, e agora a gente está num momento rico de diversidade, de qualidade, de investimento, porque até que enfim, até que enfim, os patrocinadores, os possíveis apoiadores entenderam a força que é um muro grande pintado na cidade. Então, o primeiro mural de todos, que eu me lembre, tá? Vou falar aqui da minha experiência. Se tiver algum erro, por favor, pode deixar no comentário aí, e vamos trocar essa ideia, vamos somar força, eu faço a errata, enfim. Pelo que eu me lembre, o primeiro grande muro foi organizado pelo Toys, que chamam uma equipe de grafiteiros, né? E pegou e tinha uma galera da Covoque, Flashback, enfim, pegou uma galera da nação também, pegou uma galera maneira, boa, que pinta muito bem, assim, vários pioneiros, vários da segunda, terceira geração de grafiteiros. Segundo, terceira era até, tipo assim, dois, três anos depois, entendeu? É o mesmo movimento, mas é pouco rapidinho do lado ali. Pegou e aí fez um muro perto da Gamboa ali, perto da Pedra do Sal. Ele fez um muro ali, que era um muro com vários desenhos de várias pessoas. Esse, a meu ver, foi o primeiro. Depois teve um outro gringo que pintou ali perto em 2016. Eu e o Gabriel Duran, a gente teve uma ideia lá em 2013, a gente ficou batalhando em 2013, 14, 15. Vai e vem de reunião, vai e vem de monta PDF, proposta, não sei o quê. A gente ficou três anos buscando patrocinador. Mal correria sem ganhar um centavo. Aí, finalmente, em 2016, por conta das Olimpíadas, a gente conseguiu viabilizar cinco prédios de uma vez. Mais de um quilômetro quadrado de pintura, juntando todos e ocupando, assim, zonas muito importantes da cidade. Praça da Bandeira, que é um fluxo de carro absurdo, onde o Tarme pintou. No Maracanã, onde o Big pintou. Na Rua Reachuelo, o Mateu pintou. Na Praça Anamélia, no centro, que era o comecinho ali da Antônio Carlos, o Nítio pintou. E eu pintei na frente da rodoviária Novo Rio, ali no Santo Cristo, na descida da Abinário. Esse se chama o movimento chamado Rio Esporte Arte. Que é, basicamente, construído pra gente pintar esportes que são naturalmente praticados no Rio de Janeiro. Enfim, esse foi um projeto que a gente colocou o lance do esporte. E aí, por conta dessa história das Olimpíadas, a gente conseguiu viabilizar. Que era o momento da cidade, e a gente fez cinco prédios. Pouquinho depois, veio o Boulevard Olímpico. E aí, o Cobra pintou um mural Etnis, que é um mural extenso, enorme. Depois teve o Boulevard Olímpico, com pinturas mais altas e tal. A Itós pintou um hotel na Orla. O Marina, lá na Orla do Leblon, que também é bem alto, bem grande. E aí, o muralismo começou a fazer parte da rotina das pessoas. A pessoa começou a se acostumar com aquela ideia. Aí, depois, veio o projeto do Porto Maravilha. E aí, pintou muros de, sei lá, três metros de altura, quatro, mas grandes extensões. E aí, a gente conseguiu, em 2018, viabilizar o Rio Esporte Arte 2. A gente pintou mais três prédios. Depois, a Lídia e o Matheus pintaram nesse mesmo hospital do Inca, que eu pintei, o hospital do câncer do Inca, ali na zona portuária, na frente da rodoviária Novo Rio. E a gente fechou um prédio. As três empenas são do projeto do Rio Esporte Arte. E eu pintei o Inca da Praça da Cruz Vermelha. Aqui, o prédio tem cinquenta metros de altura. Então, com isso, a gente fez o Rio Esporte Arte 2. Aí, depois, eu pintei ali a pista de pouso da Asa Delta, com mais... Tinha, lá, uns trezentos metros de largura por quarto de altura. Dá mais de um quilômetro, também, numa pintura só. E o movimento Porto Maravilha começou a pegar o porto. Aí, também tem que falar do Articore, que leva a pintura de grande formato para dentro do museu, pintura de rua para dentro do MAM. E esse movimento todo começou a fazer parte com muita naturalidade. E aí, agora, existe o movimento Porto Maravilha, Distrito de Arte do Porto, que fez exposição e tem patrocinador, tem construtor envolvido. Enfim, as pessoas passaram a gostar e apresentar também uma demanda por consumir esse tipo de vizinhança, né? Vira roteiro turístico, vira bem-estar coletivo, vira uma coisa além de uma parede cinza, né? Na sua rotina. Você passa a buscar mais muros, né? A pessoa que gosta, ela olha um, olha outro, ela fica curiosa para saber do próximo. E isso, até que, enfim, os patrocinadores entenderam a riqueza subjetiva desse muro. O conceito que é a cidade é arte. A riqueza da cidade, na verdade, ela não é nos bens materiais que estão ali, mas, e sim, nas possibilidades de encontro, nas possibilidades culturais de desenvolvimento que existem naquela cidade. Então, não é por conta de um relógio que o cidadão usa, mas pela ideia que ele pode trocar. Pela arte que ele vê, pela forma que ele pode aproveitar a cidade, se sentar num banco de praça e ver o entardecer de uma maneira poesia. Ele tem uma banda, tem uma música, tem uma leitura de uma roda de rap. Enfim, são possibilidades que tornam aquela cidade rica. E o muralismo, ele se encaixa de uma forma perfeita, porque ele carrega uma aura de arte, muitas vezes para paredes cegas, em penas que estão deterioradas, que só aumentam o volume do concreto e do cinza. E quando a gente abre uma janela naquilo, a gente cria possibilidade de leitura. Uma pessoa pode ver uma arte, outra pessoa pode ver outra coisa. E uma coisa que eu acredito, minha visão pessoal, é que melhora e aumenta o sentimento de pertencimento àquele espaço. Se a gente começa a trocar uma relação, mesmo que seja única com a pintura, a gente começa a se sentir mais pertencente e também mais dono daquela esquina. E aí eu acredito que o carinho que a pessoa vai ter com aquele espaço é maior, porque, assim, se ela se sente dona, ela se sente pertencente àquele espaço, ela vai pensar duas vezes antes de jogar um lixo no chão, antes de levar o cachorro para passear e deixar o cocô ali. Ela, de uma certa forma, passa a interagir da maneira que pode e cuidar daquilo. E isso é muito bom para a gente que mora numa cidade que é caótica, que tem muita gente, que é impossível controlar todo mundo. Então, essas pequenas coisas que melhoram a qualidade de vida, a sensação das pessoas dentro da cidade, são muito positivas. Enfim, que especificamente no caso do Hospital do Câncer, no Inca, é um diferencial. Assim, vou contar um parênteses aqui. No último dia de pintura, era 2018, na época das eleições, já para o segundo turno, Brasil vivendo essa polarização e tudo muito conturbado, enfim, resumindo. Estava no último dia de pintura, era o dia de votação, inclusive. Eu liberei toda a equipe que trabalhava comigo e fui trabalhar sozinho, porque cada um tinha que votar num canto. Eu falei, não, demorou, vou voltar e vou trabalhar para finalizar. Porque o custo de máquina é caro, não tinha como me dar o luxo de não trabalhar. Então, quando a gente começa um trampo, tem que começar e vai até o final, sem fim de semana ou feriado, madrugada ou dia, enfim, é isso. Assim que funciona. Aí, estava lá pintando o Inca, na Cruz Vermelha. E aí, eu olhava, eu estava pintando, eu puxei a máquina assim, aí eu olhei de fora e vi uma menina toda entubada com o negócio. Na época, ninguém usava máscara, mas ela estava de máscara, devia estar com a imunidade baixa, com coisa aqui, sonda, sei lá, toda entubada não, desculpa, com coisa na veia, soro na veia, andando por aí, e a família do lado. E ela amarradona vendo a coisa da máquina. Peguei a máquina e comecei, tipo, eu cheguei perto ali, aí passei, eu estava com uma garrafa térmica de café, que a gente toma café ali e tal, eu ofereci um café para ela, para a família. Ô, aceito um cafezinho, ficou dando risada e tal. Aí tirei uma foto minha com ela no fundo, né, aí passei. Aí depois peguei o contato aí do pai e da mãe para passar. Beleza, aí interagiu, não sei o que, a menina ficou rindo, ficou feliz, foi um dia bom para ela. E aí depois a mãe vem falar que ela já saiu do tratamento, já está bem, já curou e tal. E a pintura é assim, é um sol nascente, diante de um passeio de bicicleta, e esse sol nascente é meio que na fachada do hospital, é porque lidar com câncer é aquela coisa, né, é um dia depois do outro, é um tratamento longo, um tratamento difícil. Eu acho que o muralismo é uma forma da gente desembrutecer a cidade. O bruto do concreto, o bruto da forma grande, da parede, do prédio, né, que prédios, quando a gente olha uma paisagem, os prédios ficam se cotovelando ali por espaço, é uma coisa sólida, rígida, que oprime e não é belo, né, no concreto, aquela coisa. Muitas vezes a parede está degradada, a parede está precisando de um tratamento. E o muralismo, a pintura muralista, ela vai abrindo pequenas janelas nesse espaço e vai deixando a vida das pessoas mais leve, vai trazendo assunto, vai trazendo questionamento, vai mudando um pouquinho o olhar das pessoas para aquele espaço, né, vai deixando a cidade mais rica. A riqueza de uma cidade, ela está nas possibilidades que essa cidade traz, né. E o nosso trabalho enquanto artista é ampliar e evoluir com a qualidade dessas possibilidades. E, bom, os próximos anos do muralismo no Rio de Janeiro eu tenho certeza que vão ser muito ricos, muito férteis, porque existe uma nova geração de artista que começou a pintar ali, sei lá, 15, 16, né. A galera mais nova que está aí botando para quebrar, está pintando muito bem, já está trabalhando. Hoje em dia tem muita técnica de projetor, tem muita coisa que a pintura, os caras que, a galera que pinta hoje, homem, mulher, todo mundo, cis, trans, todo mundo, tem uma galera forte que pinta muito bem. E a galera que pinta hoje, ela não veio da rua, pouca gente veio. Tem uma galera da rua que está fazendo um muro grande, mas tem uma galera de muralismo que veio da academia. E os professores da academia da Escola de Belas Artes já viam a pintura de rua com grande, com bons olhos, né. Então, existe uma aceitação coletiva absurda. Então, o cara que está começando, ele já sabe que pode ir para a academia, pode ir para a rua, pode ir para o mural, pode ir para tudo. O que, na verdade, 20 anos atrás, a gente tinha que ir para a rua. Só existia a rua para pintar. E tinha que pintar rápido. E usava spray com qualidade, né. Mais ou menos, não tinha quantidade de pico. A válvula de pressão era uma pressão mais alta. A tinta que tinha era automotiva. É muito boa para pintar um carro. Mas para fazer um grafite era difícil. Tinha que ter muita técnica, tinha que ter muito treino. Tinha que ter dinheiro também. Porque a gente tinha que pegar os trabalhos para pagar o material. Pegava um pouquinho a mais de material para poder salvar e pintar na rua depois. Porque é caro, né. Continua sendo caro. Mas, de uma certa forma, tem várias lojas. Várias marcas. Várias possibilidades técnicas, né. Então, tem muito mais oferta do que antigamente. Antigamente, a gente comprava ali na Buenos Aires, lá. Marcelinho. Coisas de as latas vencidas, né. Tinha um esquema. Cortar. E hoje em dia, eu sou muito grato de ter realizado. Eu, como produtor, eu realizei oito prédios, né. E isso, mais outro, assim. Isso, para mim, é uma forma de benesse. De benefício que eu deixei para a cidade, né. Não só como artista único, isolado, independente. Uma coisa como produtor, assim. Por minha conta, já foram oito prédios. Já mais de dois quilômetros quadrados de pintura. Então, esse foi o meu relato sobre a pintura muralista. Sobre as coisas que eu vivi. Aliás, na verdade, não foi nada, né. Assim, só uma pequena palinha do que é pintar na rua, por exemplo. O dia que destelhou a Vila Olímpica. Estava eu e a Albert no alto do Andame. E a gente estava na máquina lá. E a máquina andou de um lado, assim. A gente estava, sei lá, uns 15 metros de altura. Aí, eu estava no canto da parede. Aí, bateu uma rajada de vento. Aí, eu fui parar no outro canto da parede. Com a máquina balançando, assim, ó. Vuuu, vuuu, vuuu. A gente, caraca, foda. Aí, garrei na máquina. Aí, bora, vamos descer. A máquina travou. Não descia por nada. Aí, teve que botar na elétrica. Ela foi devagarzinho. Vuuu, 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 vuuu. Caraca, aquilo aí foi um dos dias mais tensos da minha vida. Mas, isso daí tem várias outras histórias, né. Tem várias, várias, assim. Grafite é uma forma de você estar na rua. E de você se colocar na rua, né. E a pintura muralista é quando você se coloca na cidade. A escala do grafite para o prédio é uma coisa. Do mural para a cidade é outra. É muito interessante que a gente começa a dialogar de outros ângulos, né. O cara pode ver a pintura. Quatro quarteirões lá para baixo. Ele pode ver estando no outro bairro. Ele não precisa exatamente passar na calçada. Então, a gente dialoga num contexto um pouquinho maior, né. E isso amplia o acesso, né. Enfim, essa é a minha visão de muralismo. Eu acho que o muralismo no Rio de Janeiro, ele é forte. Apesar de... Todo mundo, quando falar, lembra muito de São Paulo. Lembra muito de BH, que tá muito bom também. Lembra de Recife, de Fortaleza. Que também, muito bom. São Paulo também, Itacaque. Eu acho que ninguém deve ficar pensando numa competição. Ah, minha cidade é melhor. Isso não existe. Existe um movimento de arte brasileiro. Existe um movimento de arte muralista no mundo. E eu acho que quando existe um movimento, as pessoas precisam se ajudar. O que o cara fez lá atrás, é o suporte para outra pessoa poder ir fazer para frente. Aí, depois, esse cara vai pegar esse suporte e vai todo mundo trabalhar naquele assunto. A construção dos processos de como pintar na rua, foi diferente da minha geração para essa. A galera já saiu da escola e foi para pintar um muro grande. A gente teve que pintar muita parede, com grafite, com tinta, com isso aqui. Tem que passar muitas horas de voo, de rua, para pegar o primeiro prédio. Eu demorei 15 anos pintando na rua para pegar o primeiro prédio. Tem gente que pinta na academia e vai falar disso aqui. De repente, com rola o convite, o cara é bom artista. Isso é genial. Isso é maravilhoso. O cara, porra, passou dois anos na academia de pintura ali e já vai pintar um prédio. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque só acontece porque a gente já passou 15 anos pintando lá. Já passou 20 anos pintando na rua. Então, o que esse cara está fazendo, na verdade, ele está abrindo porta para o próximo. Ou para a volta da primeira geração ou pelo intercâmbio. E isso faz com que a nossa cena fique mais rica, maior, mais amadurecida. Não se pegue tanto na fogueira das vaidades, porque o universo da arte tem muito disso. Então, isso traz um pouquinho de profissionalismo para a rede. Então, os patrocinadores vão entender que existem vários artistas profissionais no ramo. Vão poder negociar. Vão poder pedir uma nota fiscal de um trabalho. Vão pesquisar os artistas. Vão ampliar um pouquinho as possibilidades. E isso dá para fazer muito negócio. Dá para ser profissional dessa história. Por isso que eu fiz esse projeto para o Arte Escola. De como pintar parede. Que a gente teve que passar, infelizmente, por conta da suspensão das aulas. Eu tive que passar para essa videoaula online. E esse material aqui faz parte. Ele é o primeiro vídeo. Tem um segundo vídeo. Que é como pintar uma parede. Que aí eu passo todas as técnicas. Passo a passo. Vai ser a sequência aqui no YouTube. É só clicar no próximo. Você vai ver. Enfim. Meu nome é Nicolau. Meu e-mail vai estar ali embaixo. Vai botar na tela. Enfim. Meu site é nicolaumelo.com Melo com dois L's. Qualquer dúvida. Qualquer sugestão. Crítica. Reclamação. Tamo junto. Só mandar que a gente conversa. Eu acho que a gente tem que amadurecer. E evoluir. Né. E as opiniões. Elas não são combates. São argumentos. Que a gente conversa. Se concordar. No quanto concordar. Enfim. Né. Quiser somar. Tamo junto. Manda um alô aí. Que eu vou responder. O mais rápido possível. Demorou? Muito obrigado aí. Por assistir esse vídeo até o final. É. Se quiser. Tiver dúvida. Sobre o teu processo artístico. A tua pintura. Você pode me mandar um e-mail. Né. E. A gente vai trocar essa ideia. Eu tô disponível aqui pra conversar. E. É isso. Valeu. Obrigado aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.